Olá pessoal, estamos de volta com mais um caso aqui no nosso Variedades com Rosicléia, programa de TV, né? Na nossa semana de casos, hoje é o quarto vídeo aqui, mais um caso que a gente vai trazer aqui para vocês e é um caso também que não é tão antigo, né? Desde já eu peço que dê o seu like, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Ah, você não conhece o nosso canal? Nosso canal chama Variedades com Rosicléia, programa de TV, como o nome já diz, é um canal de variedades, certo? Isso quer dizer o quê? Nós temos aqui entrevista, nós temos aqui poesia, nós temos aqui documentários, temos casos criminais, desaparecimentos e temos também o nosso Variedades Culinária, né? Então, como o nome diz? Variedades com Rosicléia, tá bom? Meu nome é Rosicléia, né? Muito prazer! E hoje nós estamos com mais um caso, nós estamos na semana de casos aqui para compensar esse tempo todo que ficou parado o nosso canal devido a problemas técnicos. Lembrando que a gente deixa aqui a chave Pix, para quem puder colaborar com o nosso canal, com qualquer quantia, a gente vai estar aqui agradecendo de coração mesmo, gratidão, gratidão mesmo. Não é obrigatório? Claro que não é obrigatório. Eu conto com você sempre, você que está aí, né? Deixe o seu comentário que é muito importante, compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai gostar. E se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, clique na palavra todas, certo? Eu estou no Instagram como Rosicléia Alves Dau, no Facebook Rosicléia Alves Dau Bó. Hoje nós vamos falar de um caso que aconteceu em janeiro de 2003. O caso Fará Jorge Fará. Lembrando que a gente, o nosso intuito aqui, trazendo esses casos, não é chocar ninguém, não é desrespeitar a vítima, não é desrespeitar parente e nem chocar ninguém, certo? Mas sim, o nosso único intuito aqui é unicamente trazer a informação para você. Bom, chega de falar, né? Vamos puxar a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Fará Jorge Fará foi um clínico geral formalmente acusado e condenado em primeira instância por homicídio duplamente qualificado, que significa motivo torpe e não dar chance de defesa à vítima e ocultação e destruição de cadáver. O crime cometido no dia 24 de janeiro de 2003, com requintes de crueldade, foi praticado contra a sua paciente Maria do Carmo Alves, na época com 46 anos. A fim de dificultar a identificação do cadáver, Fará removeu cirurgicamente as peles faciais das mãos e pés das vítimas, desapareceu com suas vísceras e guardou os restos mortais em sacos plásticos no porta-malas de seu veículo. Após o crime, Fará confessou a sobrinha o que tinha feito e deu a chave do carro para que ela verificasse o conteúdo do porta-malas. Ela chegou à garagem onde o veículo estava estacionado e, apesar do cheiro que exalava no local, certificou-se da veracidade dos fatos, acionando a polícia em seguida. O exame psicológico realizado em Fará, através de um teste específico, o considerou como um não psicopata e a psiquiatra com PHD que realizou o teste o classificou como, abre aspas, uma pessoa boa e calma, fecha aspas. Fará foi condenado em 2014 a uma pena de 16 anos de reclusão em regime fechado pelo assassinato e esquartejamento de Maria do Carmo Alves. Foi noticiado na imprensa, na época, que ambos eram amantes. No entanto, a polícia não corroborou essa versão amplamente divulgada e atestava que o motivo da insistência da vítima em contratar o médico devia-se ao sofrimento que lhe fora causado, assim como as outras pacientes, por cirurgias plásticas feitas irregularmente e sistematicamente de maneira mal feita, especialidade que fugia das atribuições de Fará. Apesar disso, uma decisão de 2007 do Supremo Tribunal Federal permitiu que ele recorresse à sentença em liberdade. Fará chegou a ingressar no curso de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo no campus de Guarulhos e na Universidade Paulista. Em agosto de 2017, o relator do caso, o ministro Nefe Cordeiro, atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo e votou pela imediata prisão do ex-médico. Em consonância, sua licença médica cassada após a primeira condenação. No entanto, houve um pedido de vistas do ministro Sebastião Reis Jr., que levou à conclusão do julgamento para o dia 21 de setembro de 2017. Sebastião decidiu acompanhar o voto de Nefe Cordeiro. O STJ também negou o recurso da defesa de Jorge Fará, que pedia a anulação do último júri. Após tomar conhecimento da decisão do STJ, que determinou seu retorno à prisão, a polícia foi à casa do ex-médico para prendê-lo e, ao chegar ao local, encontrou o ex-médico. A perícia confirmou que a causa da morte foi suicídio após o corte nas veias femorais. A polícia informou que ele vestia roupas femininas e escutava música fúnebre. O corpo de Fará foi enterrado na manhã de sábado, 23 de setembro de 2017, no cemitério Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Vizinhos do ex-médico Fará, Jorge Fará, que nos últimos meses ele havia adotado um comportamento estranho e roupa de mulher. Condenado a 14 anos e 8 meses de cadeia por matar e esquartejar uma paciente em 2003, ele deveria ser levado de volta à prisão após o Superior Tribunal de Justiça determinar a imediata execução provisória de sua pena. Ele, porém, cometeu o suicídio quando os policiais chegaram para prendê-lo. Segundo o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, Fará havia colocado silicone nos seios e nas nádegas. Quatro vizinhos ouvidos pela imprensa relatam que Fará usava regatas e sutiãs femininos para sair às ruas e jogava seu lixo em sacolas plásticas em lixeiras de casas próximas. A professora Sônia Cristina, uma das vizinhas da casa dele e que conversava sempre com o ex-médico, disse que o vizinho usava roupas de mulheres, blusas, recatas e sutiãs com enchimento. Um chaveiro foi chamado para abrir a porta da casa do ex-médico quando a ordem de prisão chegou para o delegado Nico. Ao entrarem, os policiais encontraram Fará deitado na cama com um corte profundo na perna. Uma equipe médica tentou socorrê-lo, mas ele já havia morrido. O delegado acredita que Fará usou um bisturi para se matar. Segundo o policial, ele criou um ritual para morrer. Ele colocou uma música sinistra, uma música de terror e fúnebre. Ele se vestiu com roupas de mulheres e atentou contra a própria vida. O corpo do ex-médico foi levado ao Instituto Médico Legal Central. Na madrugada do dia anterior, Fará foi visto entrando em sua casa com uma sacola com pães em uma das mãos e uma bengala na outra. Parentes de Fará estiveram em sua casa recolhendo pertences após a morte. Um chaveiro foi chamado para colocar novas fechaduras nos portões e na porta. Fará matou o esquartejouro, paciente e amante, em 23 de janeiro de 2003, na clínica dele, em Santana, na zona norte da capital paulista. A vítima tinha 46 anos quando foi atraída para o local e morta pelo então médico que queria por fim a relação conturbada que tinha com a vítima. De acordo com a denúncia da promotoria, Fará matou Maria após ela ir ao seu consultório com a falsa promessa de que a submeteria a uma lipoaspiração. Em seguida, ele dispensou sua secretária e sedou a vítima. Segundo o Ministério Público, após constatar a morte dela, Fará passou a esquartejar o forno para dificultar a identificação. Ele colocou as partes do corpo em sacos plásticos e escondeu no porta-malas do seu carro. Os órgãos e o pescoço da vítima nunca foram encontrados pela polícia. Bom, terminamos aqui mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado do nosso trabalho, que é um trabalho minucioso. A gente sempre diz para as pessoas que a gente pesquisa nas fontes da internet. É a Wikipédia, são várias fontes que a gente pega e faz um compilado desses roteiros, monta um roteiro para falar aqui. Muitas vezes pode acontecer de, de repente, a gente achar um roteiro ali que esteja muito bom e que não tenha necessidade de nós montarmos esse roteiro e a gente acaba pegando aquele e falando daquele. Pode ser na Wikipédia, pode ser em qualquer outra fonte. Mais uma vez, eu quero agradecer a você que ficou até o final. Meu, muito obrigada. É importante ficar até o final também, tá bom? E lembrando aí da nossa chave Pix para quem puder colaborar. E compartilhe com seus amigos. Eu espero muito que você compartilhe e dê essa força para a gente. Meu, muito obrigada. Amanhã tem mais um vídeo. Até amanhã, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho